Apesar das feridas Apesar das decepções Eu te chamei Eu te chamei Apesar do passado Apesar das desilusões Eu te chamei Eu te chamei Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar Apesar das feridas Apesar das decepções Eu te chamei Eu te chamei Apesar do passado Apesar das desilusões Eu te chamei 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 Para curar, deixa eu te usar Para salvar, enquanto eu te uso É o fulmo de tudo que te faz chorar Deixa eu te usar Eu não te vejo, Espírito de temor Mas se outro dia, onde eu te mamar Tu irás, onde eu te colocar Tu brilharás e eu te encher Vai, 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 vai Deixa eu te usar Para curar, deixa eu te usar Para salvar, enquanto eu te uso Eu cuido de tudo que te faz chorar Deixa eu te usar Deixa eu te usar E quando eu te uso Eu cuido de tudo que te faz chorar Deixa eu te usar